É muito triste uma amizade satia, amor, irá mania de repente se acabar Seria bom, uma confiança voltou para acabar essa luta e a gente recomeçar Encalizando desse sofrimento, acabaria todo esse meu momento e aí só ia amar Encalizando desse sofrimento, acabaria todo esse meu momento e aí só ia amar Eu olhei pra você, você me olhou, eu lhe pedi um beijo, você me citou Eu brudei em você, você me brudou, com firmeza e com fervor Reatamos nosso amor e a briga se acabou Reatamos nosso amor e a briga se acabou Reatamos nosso amor e a briga se acabou Reatamos nosso amor e a briga se acabou